Oi gente, bora aqui para mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre um assunto muito interessante que eu andei apanhando no início. Por que a galinha come ovo e como tirar esse costume dela comer ovo? Se esse assunto lhe interessa, você já se inscreve aí no meu canal para não perder na dica de nada dos meus vídeos, tá? E ativa o sininho para receber notificação de cada vídeo novo que eu posto. E gente, você viu o assunto, você começou a assistir o vídeo, você já sabe se você se interessa pelo assunto. Se você interessou pelo assunto, é claro que você vai assistir e você vai gostar. Então já diz para mim que gostou. Não são todas as galinhas que comem ovo, mas ela tem falta de cálcio no organismo. E se ela percebe que no ovo, que o ovo contém esse cálcio, porque os bichinhos são inteligentes, tá? Ele sai para catar coisinha, ele come aquilo que é alimento para eles, aquilo que o organismo deles necessita. Não é como a gente ficar, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro não, tá? A gente só quer saber de gordice, de guloseima e de chocolate. Mas as galinhas não, ela come aquilo que o organismo dela necessita. Então se ela tem falta de cálcio no organismo, que essa falta de cálcio é gerada por deficiência na alimentação. Uma alimentação balanceada, ela deve ter todos os nutrientes necessários para o organismo da galinha, que é energia, proteína, vitamina, minerais, aminoácidos. E se ela sente falta do cálcio, ela percebe que o ovo contém esse cálcio que ela precisa. É claro que ela chega no ninho, primeira coisa que ela faz, tem ovo lá no ninho, primeira coisa, ela deita, ela vai mexer naquele ovo e vai aguçando o apetite. Aí ela vai bicar aquele ovo e comer. Ela come a gema e a clara, porque o ovo abriu, então ela vê a outra parte e come. Mas ela vai em busca do cálcio. Então, duas coisas que tem um alto índice de cálcio. É a farinha de osso, e para comprar ela tem um precinho bonitinho, mas você pode estar fazendo em casa mesmo essa farinha de osso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como fazer a farinha de osso. E se vocês quiserem que eu explique mais alguma coisa sobre, o vídeo já ficou muito longe, vocês não viram, porque tem mais de 300 vídeos no meu canal. Então você coloca aí nos comentários que você quer um vídeo sobre farinha de osso, como faz passo a passo, e sobre farinha de ovo, de casca de ovo também, eu faço. Então a ração equilibrada, a ração balanceada, vai evitar que a galinha fique comendo os ovos. E outra coisa, você pode também estar substituindo os ovos por ovo em três. Deixar um ovo ali, você marca aquele ovo e deixa sempre aquele. Quando a galinha não come ovo. Quando ela come na internet, tem várias pessoas que vendem os ovos falsos. Mas também você pode estar fazendo de gesso, tá? E pintar ele bonitinho, branquinho, fazer ele no formato de ovos, e deixar, para deixar sempre um no ninho. Porque daí ela chega no ninho, ela vai bicar aquele ovo. Ela bica, bica, aquele ovo está duro, ela não consegue quebrar. Quando ela terminou de botar, você vai, tira aquele ovo que ela botou, e deixa de novo lá o de gesso, ou o falso que você comprar na internet. Aí ela vai indo, um dia ela bica, não consegue, outro dia ela bica, não consegue. Aí ela vai parar de bicar o ovo, parar de quebrar. Depois quando você tirar os ovos, ou em outra postura dela, ela não vai estar mais com esse problema. E comente aí, qual assunto que você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo, tá? É muito importante que eu faça vídeo daquele assunto que você precisa, que você interessa. Eu trago muitos assuntos, porque eu faço um vídeo por dia, mas às vezes alguém pergunta alguma coisa que não tem no meu vídeo. Então eu quero atender a necessidade de vocês. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.